Pois é, Paulo e todos que nos acompanham aqui pelo plantão, a inauguração aconteceu na manhã desta terça-feira aqui no antigo SESI, bem ao lado do CAIC, para o pessoal poder se localizar deste ponto base por parte do SAMU, Serviço de Atendimento Móvel de Urgência. Segundo informações, inclusive, da diretora do SAMU, essa iniciativa dará mais celeridade para todos os processos e atendimentos que podem ser realizados aqui nessa região. Aqui funcionará uma ambulância de suporte básico com um técnico de enfermagem e um condutor socorrista que será controlado através da nossa central lá no Country Club. Essa equipe aqui vai justamente atender a zona sul, com isso acreditamos que o nosso tempo resposta irá diminuir bastante aqui para este local, um local que inclusive, por causa dessas nossas rodovias, acontece muitos acidentes e levando isso a um aumento na probabilidade de recuperação dessa vítima, de sobrevida dessas vítimas. E em nome dos próprios moradores, nós conversamos com o presidente de bairro que comentou dessa reivindicação antiga que agora sim é colocada em prática. Hoje a base do SAMU, que estando inaugurada nesse exato momento, aqui na zona sul, no antigo SESI, ela facilitará a rapidez com relação ao atendimento mais eficaz, mais rápido para a sociedade e aquele que venha ter, porventura, um fato que necessite de um atendimento de urgência. Então, veja bem, lá da zona oeste até aqui, querendo ou não, é um tempo mais dificultoso, mais longo, de 12 a 18 minutos. Então, essa foi uma das reivindicações aqui da sociedade que bateu muito na tecla com referência a essa necessidade. Então, nós se empenhamos aí em conjunto com a comunidade, fazendo essa solicitação e eu vejo isso como um ganho, não só para o Parque Espenas, como para a zona sul como um todo. Importante ressaltar que os serviços do SAMU continuam da mesma forma. 24 horas, um plantão que é prestado para toda a cidade, não só para a zona sul. Imagens de Márcio Pinto, reportagem e Luiz Felipe Galo.